Olá pessoal, aqui é o Gênesis, vou mostrar para vocês esse Honda Civic LXR 2.0 FlexOne 2014 na cor cinza, conservadíssimo, carro muito bem conservado, na versão LXR, a versão intermediária, praticamente top e esse carro está lindo, 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 documento de 2023 todo pago, manual, chave reserva, está com engate, esse já vem com câmera de ré, é bem top, bancos em couro, porta-malas elétrico, carro de acabamento muito bom, bem conservado mesmo, tem rebatimento nos bancos traseiros, vai ser todo bem acabadinho, qualidade ronda. Então é muito bonita, essa é a versão LXR, o pneuzola está bem nova, esse vem com pisca no retrovisor, faróis de guia já vem de série, acendimento automático dos faróis, banco de empouro, piloto automático, carro, elo shift no volante, troca de marcas, comando de som e tudo mais, um volante multifuncional bem completinho, esse painel do Civic, muito bonito, está aqui, ó, a câmera lá em cima, esse carro está com 133 mil agora, acabou de virar, muito bem cuidado, o carro não faz um barulho para andar, carro novo, 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 ar digital, aparelho com o Bluetooth, excelente carro, carro de mecânica, muito confiável, confortável, bem top para andar, o banco também está bem conservado, o banco traseiro, espaço interno bem legal, o banco da frente ali está bem deitado, você vê que está bem espaçoso, show de bola, hein, um excelente carro, sedã, muito bom, um preço muito acessível, vale também conferir o Civic 2014 LXR para cá, 10 remotos, estamos na Avenida São Paulo, 819, Jardim Tão na Revina, Santa Barba do Oeste, no interior de São Paulo, fazemos financiamento, parcelo no cartão, pega sua moto ou carro no negócio, trabalhamos aqui com motos e carros, variedades de veículos para você escolher, Jesner Motors é qualidade e confiança em carros e motos, vamos para cá!